Aleluia, Aleluia, Aleluia 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 A reação chegou, e tudo que sobra, E a morte de Deus, a filha de tua joia. É o ideal do céu, e tudo que sobra, E tudo que sobra, e tudo que sobra, Eita, não é o que me dá, tanta vitória, não é tanta força, eita, 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 eita. Eita, não é o que me dá, tanta vitória, não é tanta vitória, eita, 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 eita Amém. 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 Amém.